Atenção Brasil, surgiu uma nova testemunha que pode mudar completamente o rumo do caso de Dona Lu. Assista o vídeo completo para entender. Você se lembra do jovem conhecido como Luiz Fernando, que desapareceu no mesmo dia de Dona Lu, que morava a cerca de um quilômetro de distância da casa da idosa? A idosa, inicialmente, considerou-se que ele poderia ser testemunha do que aconteceu com ela, mas essa nova testemunha apresenta uma perspectiva diferente. Segundo ela, Dona Lu foi testemunha do que aconteceu com ele. A idosa pode ter presenciado o sequestro do rapaz e, infelizmente, os criminosos a levaram como queima de arquivo. Segundo essa nova testemunha, Dona Lu estava no lugar, hora e dia errado. E devido aos problemas no joelho, por conta de sua idade avançada, não pôde correr, tornando-se uma presa fácil para os criminosos. Então, com essa nova testemunha, a linha de investigação, que acredita que os dois desaparecimentos estão interligados, volta a ganhar força. Vale ressaltar que é de conhecimento público que o jovem estava causando muitos problemas na região, envolvendo-se em pequenos furtos e delitos, além de estar endividado com os criminosos. Ele saiu de casa por conta própria e os membros da sigla criminosa decidiram pôr um fim na situação. E Dona Lu pode ter sido levada como queima de arquivo. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.